Veja o que rolou de fuleiragem no Jogo das Estrelas 2022. Se liga na novidade do momento, a plataforma que te dá até 400 reais de bônus no primeiro depósito. Na Xiu.bet você tem uma porrada de jogo para apostar, inclusive eventos esportivos. Produto licenciado com um valor mínimo para saque de 10 reais. E o valor entra na conta mais ligeiro que enterro de pobre. Então não perca tempo e comece agora a ganhar dinheiro se divertindo. Xiu.bet é diversão garantida. Link na descrição. Eita que esse jogo que junta os novos com os véi é mais divertido que peido na piscina. Pode frescar com os véi? Frescar pode, só não pode ficar frescando. E aí, Padre João, lembra de algum aí? Menino, se somar a idade desse porro aí dá uns 3 mil anos. E já começa com uma treta da molesta. Olha o que a Rasca fez com o casal Bé. Vixe Maria, João, logo em quem? Parece que ele tinha dito que jogou mais que a Rasca. Vixe, então era vingança. Ele ficou bem mansinho. O dono da lancha deu logo uma pisada no rabo do gato. Ele podia ter batido no gol. Mas o homem pode tudo, Chicó. E essa derrapada de Léo Moura? Está madurinho, madurinho. E nesse lance, Mauro Galvão, que quase não fazia falta no povo, derrubou Diego na área. Pênalti. E quem vai nela? O Cabeça Branca. Foi pra bola e... Mas ele pode, João. O homem é o dono desse balaio de gato todinho. E ele quase faz esse, Alá Romário. Bonita foi essa isolada de pé. Olha essa jogada do miserável e do Hendrick. E dá um lançamento pra Jardel, que tá mais lento que tartaruga grávida. Ei, Laiá. Agora malandro é Renato Gaúcho, que roubou federal a bola do véio da lancha. Ah, ladrão. Aí foi o lance do pênalti pro time de branco. Dodô vai nela com categoria. Ah, Lazarento. Teve mais gol perdido. Zé Roberto. Mas a gente não pode deixar de mostrar um gol dele, Chicó. O dono da lancha. A rasca toca pra ele, que empurra pra dentro. Mesmo com prazo de validade vencido, mas o véio conhece demais. Agora esse gol tem que ser mostrado também, João. Olha essa pintura. Golaço do Neto de Zico, botando os barbados no bolso. E o jogo terminou 8x6 por dono da lancha. E, pois, véio, agora é só tomar um banho e dormir gemendo de dor até virar o ano. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com a galera e nos siga no Instagram. Deixe seu like e se inscreva no canal.